Oi gente, aqui é o Bruno e eu tenho uma tag pra vocês, eu vou responder a tag Instante Meu Mundo, criada pela Isabela do canal Livriza, vou deixar um link aqui embaixo Eu acho esse tipo de tag com perguntas diferentes muito mais legais do que um livro que te fez sorrir, um livro que te fez chorar, um livro... um livro azul Primeira pergunta, um marcador que você gosta muito Bruno obviamente não sabe brincar de escolher uma coisa só, então eu escolhi três O primeiro é esse aqui do Hood Switch, que é o Auli, que é a corujinha símbolo deles Veio no kitzinho do Hood Switch assim que eu comecei a usar a plataforma O próximo tá meio fragilizado já, né? Ataque de cachorro Mas é o BBH, que é da loja Bidu E o último é esse aqui, de polvo, com vários livros em cada tentáculo Eu super me identifico, porque na época que eu recebi esse eu tava no meio de uma ressaca e tentando fazer isso mesmo, lendo vários livros ao mesmo tempo Eu acho ele muito simpaticozinho E veio na minha assinatura do Read Happy do Crafted Van Eu vou deixar aqui embaixo o link das lojas desses marcadores Pergunta número 2, dois títulos que você acha incríveis Eu acho muito da hora quando você tem um título que é só uma palavra Mas eu prefiro títulos grandes e meio loucos que você fica tipo What? Como por exemplo, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Acho que em português escolhe o diário completamente verdadeiro de um índio e meio período Alguma coisa assim Não ficou uma tradição tão boa Mas é um título que eu fiquei, gente, no mínimo deve ser interessante E o outro que eu escolhi foi The Infinite Moment of Us Que não é uma coisa tão elaborada assim Mas eu fiquei, humm, traduzido seria um infinito momento de nós dois Eu fiquei, poxa, interessante, uma ideia bacana Pergunta número 3, duas folhas de guarda que você acha bonita? Folha de guarda vem em livros capa dura, nunca vi em brochura A primeira é a folha de guarda de Binge do Tyler Oakley, que é o livro de memórias do Tyler E a folha de guarda são as balinhas que acompanham a segunda capa E eu acho muito bonitinha essas balinhas, eu acho que é muito colorido e muito ele mesmo É bem simples, mas eu acho muito da hora E a outra é a folha de guarda de The Archive, da Victoria Schwab, que também é um padrão Eu gosto muito de folhas de guarda padronizadas assim Eu vi uma de mapa, mas eu fiquei, ah, tá, o mapa é legal, mas pode ter um mapa em outro lugar Eu gosto muito desse padrão aqui, é uma coisa meio, não sei se era a B, se eu quer falar Eu já quis ter um padrão tipo esse na minha parede, eu acho muito bonito Número 4, três edições que te agradam em diagramação, em tradução, em tipo de página Todo o conjunto do livro, todo o objeto do livro Tá, essa aí foi meio difícil, então eu escolhi duas, como eu trapaceei na primeira, eu posso trapacear nessa também Primeiro eu escolhi Lua de Larvas da Seligar, né? Eu adoro essa edição, eu acho que a capa é bonita, interessante, eu gosto do azul com o preto É uma capa simples, não é uma capa, uau, o design A folha é pólen, né, como deveria ser, por favor A organização dos capítulos também é legal, tipo, aqui, aqui é o capítulo 1, só essa página O capítulo 2 já é maior Durante o livro tem essas imagens aqui embaixo, que vão meio que passando no tempo, vão contando uma historinha, sabe? O ratinho saindo da toca, acho que nem dá pra ver muito bem, mas tem um simbolismo aí Eu acho que a tradução do livro foi muito boa também Eu já falei algumas vezes dele aqui em alguns vídeos sobre o YA e como ele é um ótimo YA com ficção científica Outra edição que eu adoro, que eu babei desde que foi anunciada, é de Plane dos Macacos, do Pierre Boulle Eu gosto desse tamanho de livro, que é mais ou menos o tamanho de Lua de Larvas E que tem as bordas arredondadas, isso aqui é um diferencial, quantos livros vocês já leram que tem a borda arredondada? Normalmente papel pólen, aqui o começo dele, a folha de rosto dele é muito da hora Eu gosto muito dessa edição, que ela tem material extra, ela tem uma diagramação diferente O espaçamento entre linhas é menor, então parece que tem mais texto numa página inteira Provavelmente fizeram isso até pra diminuir o tamanho da edição e conseguir fazer desse tamanhinho e desse tamanho de bolha Posso estar errada, mas acho que a fonte é um pouco diferente do padrão que a gente vê E eu esqueci de comentar também que essas boas arredondadas lembram o Moleskine, um caderno Quem já leu Plane dos Macacos sabe que isso aqui é uma história contada dentro de uma história A gente tem um casal que tá viajando pelo espaço, eles encontram a história do Plane dos Macacos E talvez não tenha sido intencional, mas eu gosto que ela é como se fosse um caderninho da história, entendeu? Número 5 é um livro que você sempre indica Não preciso falar ainda, gente? Escada é uma funny story do Ned Vizini, ou uma história meio que engraçada, como foi traduzido aqui pro Brasil Tenho vários vídeos sobre esse livro e comentando sobre esse livro e mostrando ele em tags e mostrando ele em recomendações Aqui na descrição tem uma lista com vários vídeos em que eu falo sobre esse livro Número 6 é dois livros que eu indico pra uma maratona literária Pra uma maratona eu imagino que você queira ler livros que por algum motivo você ficou empacando eles na estante E que eles sejam bem gostosos e rápidos de ler Juntando todos esses fatores assim, eu escolhi Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo do Benjamin Alire Sainz Que foi um livro que eu fiquei adiando e adiando pra eu ler Dá pra ler super rápido, a história é linda, a escrita do autor é linda Eu acho que é um livro que agrada muita gente Marquei muita coisa E ele não é tão grande assim, ele tem 380 páginas 380 páginas A série Academia Jedi do Jeffrey Brown Que é Star Wars para crianças, digamos assim Foi publicado aqui pela Aleph E é um livro middle grade, é um livro pra crianças assim Que agrada todo mundo Porque cara, é Star Wars para crianças Número 7 é três capas lindas da minha estante Eu já fiz um vídeo falando sobre as capas mais lindas da minha estante E eu tentei pegar nesse capas que eu não tinha mostrado ainda naquele vídeo O vídeo tá no card aqui em cima Começando pela síntese mais maravilhosa A capa de Jurassic Park do Michael Crichton Eu sou tão apostada por essa capa Que eu tenho o pôster que a Aleph fez também E eu emoldurei e coloquei na minha parede A próxima é a capa do Circo Mecânico Tressalt da Genevieve Valentine É um tipo, muito grande nome da mulher também Eu acho que a capa é linda Ela tem um alto relevozinho aqui, bem discreto A primeira capa que a Dark Side lançou eu não gostei tanto Eu achei bem, ah tá bacana não Mas quando saiu essa daqui eu fiquei, gente É um livro steampunk sobre um circo e as pessoas que trabalham na dele Que são meio humanas, meio macas Essa imagem principal aqui da capa tem uma relevância muito grande na história E o terceiro é a capa de Heartless da Marissa Mayer Que veio na Owlcrate de novembro Tem um card aqui em cima pra vocês assistirem E o link aqui embaixo na descrição A capa original é preta com as coisas todas em vermelho E a Owlcrate mandou pra todos os assinantes Essa edição especial com a capa da Failure and Friends Que eu achei bem mais bonita Por dentro também é lindo Então eu aceitaria receber ele tanto assim quanto com a Jacket E a pergunta número 8 é um conto que eu recomendo E pra mim é mais difícil porque eu sou muito ruim em lembrar títulos de contos Agora eu tô na dúvida se esse é o título dele Mas é do livro 4 Extensões de Stephen King São 4 contos E esse que eu quero recomendar é o Rita Hayworth Que é um conto que deu origem ao sonho de liberdade O filme Esse conto é muito da hora Eu li o conto sem saber que ele era de um sonho de liberdade A May falou sobre esse livro no All About King Tem o link do vídeo dela aqui embaixo se vocês quiserem ver mais sobre isso E um livro de contos que eu adoro de paixão É Smoke and Mirrors do Neil Gaiman Alguns dos contos em Smoke and Mirrors tem coisas frágeis 1 e 2 E pra mim Smoke and Mirrors parece que é a melhor coleção de contos que ele já fez Quando eu tava lendo todos os contos eram muito bons Se gostaram desse vídeo mãozinha pra cima E clica aqui do lado pra assistir outros vídeos do canal Não esquecendo de se inscrever clicando aqui embaixo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau